O que você aprendeu mais, assim, das derrotas pro Anderson, pro John Jones e pro Anderson? Não, é, acho que você aprende muita coisa, mas isso é coisa muito confidencial, coisa da equipe, coisa minha, em qualquer tudo. É uma coisa pessoal, sabe? Por certeza, nós discutimos muito, mas dentro da minha equipe, das minhas partidas, isso é uma coisa pessoal, mas por certeza, você deve aprender e melhorar a luta para a luta, sempre. Maurício, você vai para algumas técnicas raras, algumas técnicas, como o Double Kick, você vai para um Tornado, ou um 720-Kick, e também o Leg Lock que você faz da frente, o Rolling School Boy, o Ankle Lock da frente. Talvez nós vejamos algumas mudanças de você contra o Vera? Que você tenha gostado de ver esses movimentos, né, mais apontados, como já foi da brasileira, tem de giro e tal, você talvez usa isso, talvez usa isso no próximo sábado, esse tipo de técnico, né? Sim, claro, é, é, eu vou usar assim. Se eu tiver a oportunidade na próxima semana, por certeza, você vai usar. Muito bem. Vamos ver o que aconteceu no sábado. A última vez que você lutou aqui em Los Angeles, foi contra o Machida, e agora você está headlining aqui no centro do Staples Center. Fica comigo sobre isso. A última vez que você parou aqui, acertou o 100% com o Machida, né? E agora está devolvendo. Como é que se vê isso? Como é que se vê isso? Não, é muito legal. Aposentos, muitos fãs. O ministério desse é muito moderno. Então, muito feliz. E eu sei que eu vou mexer. É bom estar aqui, para ter o suporte dos fãs. Os Staples Center são grandes e muito, muito, muito bonitos. Eu estou bem. Eu gosto da cidade, dos fãs. E isso é bem. Ele preferiria ir imediatamente lutar com o Jon Jones, se ele vinha? Ou ele preferiria lutar com o Machida no Brasil? Se você vencia, você já quer ir direto com o Jon Jones ou o Dan Hanzo? Não se esqueça. Se você estaria pronto já para o cinturão, preferiria o Machida no Brasil? Isso é o UFC credencial. O UFC decide. Ele não tem uma preferência pessoal? Ele não tem uma preferência pessoal, não. Mauricio. Um monte foi feito sobre você quebra a luta contra o Lover Teixeira. O Dan White disse que você preferiria deixar o UFC do que deixar isso acontecer. Você disse que isso não foi verdade. Você falou com o Dan White e perguntou por que ele colocaria isso? Eu nunca falo que eu prefiro ser cortado por UFC do que lutar contra o Lover Teixeira. O Dan White disse que ele falou sobre isso. Mas isso não foi verdade. Eu nunca quero ser cortado por UFC. Shogun, além de ser campeão de pride na UFC, como é que você gostaria de ter ação de figuras de você e de aparecer em videogames? Como é que tem a tua imagem no videogame, nos jogos? É bem legal. As crianças participam em videogames. Então, para mim, é um filme reposado. Eu tenho um bonequinho meu também no videogame. Eu estou muito orgulhoso de ter uma imagem com minha imagem, uma imagem, sabe? Para ver os filhos jogarem. É um sonho que vem de verdade. Então, eu amo. Eu amo. Eu estava no King's MMA essa semana e eu vi você treinando com Rafael Cordero. Você deu treinamento no King's MMA? E como é que o Rafael Cordero tem uma parte em seu treinamento, sendo um treinador tão experiente? Ele teve nada. Como é que está? 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 Eu espero fazer um campeão. Eu espero fazer um período lá e ficar um tempo lá e, com certeza, o campeão comece. E aí, eu tenho um carinho por ele. Rafael, meu pai e o Márcio, nós ainda temos planos próximos, e talvez no futuro. Por que não? Talvez você possa fazer um novo campeão lá no King's. Defeita o campeão. E aí, fora do MMA, quais outros atletas você admira? Fora do MMA, eu sou atleta que admiro. Eu gosto do Cielo. Eu gosto do Cielo. Eu gosto do Cielo. O brasileiro do Cielo é Cesar Cielo. Ele é um campeão. Eu admiro um monte de lutas. Eu me desculpe de perguntar uma última pergunta e trazer o Glover novamente. Mas, basicamente, a situação é que o Glover é um cara muito difícil, mas ninguém realmente sabe quem ele ainda é. Então, basicamente, é uma situação de perder. Mas, no futuro, se ele derrota o Rampage, se ele derrota um pouco mais de golpes, você não tem problema. Talvez você seja campeão por isso. Ele é um cara muito desconhecido, e quando ele for ser conhecido, ele só faria assim. Vamos esperar o cara para ser mais bem-rankado do UFC, e o campeão pode acontecer, com certeza. Ok, eu acho que isso é, logicamente, o que é tudo isso. Ok, foi? Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, senhor.